A CICATRIZ DA MINHA VITÓRIA No meio da lama surge mais uma joia rara Sermem de favela, MC Lucas na caminhada Vou quebrando as barreiras que eu encontro nessa estrada Os desacreditados, papel e caneta são as minhas armas Eu sei que é difícil, se fosse fácil eu não teria graça Mas eu tô na luta pra conquistar o meu espaço Se a palavra é um tiro, com a minha rima, eu te estraçalho Se a palavra é um tiro, com a minha rima Hoje desacreditado, hoje quem tá do lado Eu vou mantendo minha fé pra não ser derrotado Tu sabe como é, não devo confiar Nas antigas não era nada, queriam me pisar Hoje a vida mudou, eu tô mais consciente E pra quem desacreditou, eu tô é mais contente Porque eu consegui, e tu tem que me aturar Eu não vou mais cair, eu vou continuar a rimar Tá ligada, firme, é forte, eu gosto é de cantar Sente o peso dessa letra, na sua mente vai grudar Entre pecos e vielas, é vários parceiros Que tá na luta, é ligeiro, e é verdadeiro É estúdio Made in Favela, e tu vai segurar Se te dengue na batida, vai jogar o dedo pro ar Made in Favela E quantas portas fechadas na cara, quantos não Será que isso é medo por eu ser revelação Da nova geração que se encontra perdida Mas o menor sonhador que quer ajudar a sua família Eu sei que eu tô crescendo, mas pouco aprendendo Até para os mais velhos, servindo de exemplo Então pega a visão, vai pra criançada Vamos se divertir, estudar e respeitar os pais em casa Quero o progresso, mas sem esperar Enquanto isso, tô na lá, pés do Bob e boladão cantar Daqui a pouco sou eu, passando a visão para o mundo E terei referência pra quem busca um bom futuro Antes de julgar, escute o conteúdo Na voz é o MC GG e nós se encontra pelo mundo É, então vamos pra cima e não desanimar Pois guerreiro dos bons é aqueles que vestem a camisa Zé, desacreditado, falou que eu sonhava alto Mas meu respeito eu conquistei por vencer o visto Sonhos realizados de poder cantar no palco E pro mundo mostrar o que eu escrevia no barraco Sempre use a fraqueza para te tornar mais forte E quando chega lá não falaram que foi por sorte Quantas vezes eu escutei, cê dizendo pra eu parar Mas se eu não fizesse, quem fazeria no meu lugar? Quem tem Deus no coração, a imané nunca desiste Desacreditou de nós, minha vida é um filme e você assiste Quantas vezes eu escutei, cê dizendo pra eu parar Mas se eu não fizer, quem que fazeria no meu lugar?